Nesse vídeo eu quero te trazer 7 motivos para comprar o Poco M5, bora lá? O primeiro é o seu design, porque aqui no Poco M5, a Poco quis trazer um formato como lembrasse um couro na sua parte traseira. Isso é perceptível, tanto quanto a gente passa o dedo, como também no visual, porque quando a gente percebe, quando põe o dedo mesmo, ele não é de pegar nenhuma marca com esse design, é claro, com exceção, na área, nós temos aqui as suas câmeras, como também a sua logo, que aqui, além de pegar marca, pega reflexo. O resto da traseira, isso não acontece. O segundo motivo é as suas funcionalidades. Aqui no Poco M5, nós já temos presente o NFC para você, assim, conseguir realizar pagamentos. E também tem outras funcionalidades, como, por exemplo, você conseguir tirar uma foto de um documento e o recorte acontecer de maneira automática. Já mostrei isso em outros vídeos, está aparecendo aí rapidinho para você, mas se quiser mais detalhes, vou deixar o link na descrição para você ver o vídeo completo, como ativar todas as câmeras do Poco M5. O terceiro motivo é a velocidade de sua tela, porque aqui nós temos uma tela de 90 Hz. Isso ajuda para você ter uma experiência legal em vídeos e também em jogos. O quarto motivo é que aqui dentro da caixa do Poco, nós temos também já uma capa de proteção no aparelho. Olha só, vem junto com os manuais, que eu já mostrei tudo lá no unboxing, mas aqui dentro nós já temos uma capa onde a gente já consegue colocar, não precisa então gastar dinheiro com isso, já colocando a capa que temos no celular. Além disso também, ele vem com uma película que, embora eu não coloquei isso como motivo, saiba dessa informação. Agora, o quinto motivo é que ele já vem com o Bluetooth 5.3, algo que é excelente comparado a muitos outros modelos nessa faixa de preço, que o seu Bluetooth é um 5.1, muitas vezes até o 5.0, mas aqui já temos o 5.3, para se você tiver um fone de ouvido que forneça, por exemplo, essa mesma tecnologia, a experiência será melhor aproveitada comparado a outros modelos com o Bluetooth menos atualizado. O sexto motivo é os seus espaços de chips de operadora e cartão de memória microSD, porque aqui nós temos dois espaços exclusivos para chips de operadora e um exclusivo para o cartão de memória microSD. Agora, o sétimo motivo é para você que é gamer, porque nós temos aqui o processador Helio G99, que é claro, não é o melhor processador do mundo, mas pela faixa de preço, que normalmente nós conseguimos encontrar, que já já eu vou falar, é um processador interessante. você consegue, sim, fazer atividade do dia a dia com esse aparelho e, além disso, se arriscar a fazer uma jogatina. Então, eu vou até acrescentar hoje aqui a questão do seu preço, porque a gente consegue encontrar o Poco M5 na faixa de R$ 1.400 a R$ 1.500, comprando aqui no Brasil mesmo. Pois é, eu vou deixar até o link na descrição para você conseguir adquirir aqui no Brasil, nessa faixa de preço, pelo menos no momento em que eu gravo esse vídeo, e comprando por esses links, você ainda ajuda o canal a trazer novos conteúdos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixa o like, comenta para mim o que você está achando do Poco M5. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.